Música Nós estamos participando da reunião da Comissão Organizadora da 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, cujo tema principal são os resíduos sólidos. E nós estamos nos organizando para que todos os estados possam dialogar em torno desse tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão complexo para a sociedade, que é a discussão do resíduo, a discussão do lixo e a discussão do luxo. Nós vamos discutir modelo de produção, vamos discutir também o consumo. Nesse sentido, a educação ambiental é fundamental para se discutir modelo de consumo também. E a Central Única dos Trabalhadores está aqui, representada pelo seu secretário nacional, Jaceir Fernandes, que pretende fazer com que essas discussões se tornem ainda mais aprofundadas no interior dos estados, na ramificação que tem pelos estados acute e que isso possa ser um tema em que a sociedade participe muito intensamente e possa dar sua opinião, colocar sua posição, porque essa é uma luta histórica dos movimentos sociais e que nós conquistamos a aplicação da lei e chegamos até aqui garantindo esse papel da sociedade.